Põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, olha só, ela vai colocar o dinheiro aqui dentro, aqui, vou mostrar onde, antes, pega aqui a varinha, põe aqui a varinha mágica, aqui, põe aqui a varinha aqui, isso, fala assim, sinceramente, ela vai transformar a nova de 50, vocês não estão acreditando? Olha só, gente, ela fez uma máscara e sumiu o dinheiro, como é isso? Nós vamos reverter essa história que ela está chamando, né?